E a organização do e-mail? Se eu quiser achar um e-mail que está no lixo ou que está ali em outra pasta, como é que eu faço? Aí eu vou para o menu. Eu aperto aqui nas três barrinhas aqui em cima e abro o menu. E nesse menu eu tenho todas as pastas. Então eu tenho a caixa de entrada principal, que é como se fosse a caixinha do correio. Eu tenho aqui os não lidos, que é quando eu aperto nessa opção, eu somente vejo os e-mails que eu ainda não abri. Eu tenho também aqui a caixa com estrela, adiado, importante, enviado. Ah, eu quero ver todos os e-mails que eu já mandei. Eu aperto em enviado e eu consigo ver os e-mails que eu mandei. Então três barrinhas. Aí eu apaguei o e-mail, então ele está na lixeira. Aí eu aperto aqui em lixeira. E aí a lixeira, no meu caso, está vazia. Não tem um e-mail aqui. E três bolinhas de novo. Às vezes você recebe o e-mail, que é um e-mail suspeito. Vamos supor que no e-mail ele está falando assim, veja as fotos do casamento, aí tem um link lá para você apertar e está tudo muito suspeito. Você não foi em casamento nenhum. Aí geralmente o provedor de e-mail tem uma certa inteligência para saber se aquele e-mail é verídico ou não. Então quando o provedor de e-mail acha que aquele e-mail não é verídico, ele manda para a caixa de spam. Então se eu apertar aqui em spam, vamos ver se tem algum aqui. Não tem nada. Na caixa de spam, o que eles fazem? Ele coloca o e-mail aqui, porque é um e-mail suspeito. Então é sempre bom você conferir também a caixa de spam. Porque às vezes alguém te mandou uma mensagem importante, pode ser o banco, pode ser alguma coisa, e aí caiu no spam. Não foi nem que o e-mail era suspeito, mas o provedor de e-mail achou que era suspeito. E aí por isso que encaminhou para o spam. Então nesse caso é sempre bom olhar aqui na caixa de entrada, aí você olha os e-mails que você tem novos. Conferiu? Você aperta nas três barrinhas e vai lá no spam. Tem lugar, tem provedor de e-mail que não fica escrito spam. Fica escrito lixo eletrônico. Então lixo eletrônico e spam diz a mesma coisa. Então no caso do aplicativo do Gmail, eles escrevem spam. Aí você aperta no spam e você vê os e-mails que estão aqui. Ah Bruni, como é que faz para pagar o e-mail? Como é que faz para colocar na caixa de spam? Como é que faz para fazer essa dinâmica? Aí para isso a gente tem que ir para, tem que abrir algum e-mail. Então abrir a lista de e-mails. Então vou apertar aqui na caixa de entrada para mostrar para vocês. Então eu tenho aqui vários e-mails. A maioria é tudo meu. Então eu tenho esse e-mail aqui do Playstation. Confira as novidades, sei lá o que. Eu quero excluir esse e-mail aqui. Como que eu faço? Eu aperto em cima da letra, da bolinha na verdade, e esse e-mail vai ficar marcado. Marquei. Aí com o e-mail marcado, abriram aqui algumas opções. Então ou eu posso anexar, ou eu posso apagar esse e-mail, ou eu posso marcar ele como lido. Então perceba, a cartinha fechada significa o que? Marcar como não lido. E a cartinha aberta, eu estou marcando como lido. Então eu já vi o conteúdo desse e-mail, não preciso voltar aqui. E aí fica esse detalhe. Quando eu abro o e-mail, ele não fica em negrito. Quando o e-mail não abre ainda, ele fica em negrito. Então todos esses e-mails aqui que estão em negrito, mais escuros, são e-mails que eu ainda não abri. Aí quando eu abro, ele fica sem o negrito. Está vendo? Então outra curiosidade aí para vocês. É uma forma do próprio aplicativo criar um certo controle do que já foi aberto e do que não foi aberto ainda. Então eu quero apagar esse e-mail. Seleciono ele, apertando na bolinha, aperto na lixeira e pronto. Um excluído. Então o e-mail já foi excluído. Onde que ele foi? Foi para a lixeira. Aperto nas três bolinhas. Vem aqui em lixeira. Ok? E aqui está o e-mail que eu acabei de apagar. Na lixeira, os itens ficam por 30 dias. Depois eles são apagados, excluídos automaticamente. Mas se você quiser acelerar o processo, é só apertar em esvaziar lixeira. Confirma. E pronto. Eu apaguei definitivamente aquele e-mail. Agora vamos pensar na seguinte situação. Eu apaguei o e-mail errado. Não queria ter apagado aquele e-mail. E agora? Então vamos lá. Eu vou apertar aqui em algum e-mail. Deixa eu ver qual e-mail que eu vou apagar. Esse aqui do Playstation. Apertei aqui para selecionar ele e apertei para apagar. Ok? Ele foi apagado. Nossa! Não era para apagar. Eu posso apertar em desfazer. Se eu não for rápido o suficiente, esse desfazer vai sumir. Ele vai sumir... Deve ser uns 10 segundos, né? Para mais. Ele não vai sumir não. Aqui, ó. Está um tempão aqui. Se eu apertar em desfazer, o e-mail volta. Tá? Mas, se eu apertei para excluir. E aí eu andei aqui, ó. E aquele desfazer sumiu. Como que eu faço para voltar? Então, eu aperto nas três barrinhas. Vou até a lixeira. Seleciono o e-mail que eu não quero apagar. E aí, ó. Eu aperto nas três bolinhas. E coloco aqui, ó. Mover para. Mover para onde? Eu quero tirar da caixa da lixeira. E colocar na caixa de entrada de novo. Então, eu vou apertar mover para caixa de entrada. Aperto aqui em cima da caixa de entrada. E ele voltou lá para a caixa de entrada. Eu tirei ele da lixeira e voltei ele para a caixa de entrada. Então, eu consigo fazer esses movimentos, né? Então, eu vou... Eu posso apagar, posso excluir, posso... Ah, um e-mail. Chegou um e-mail e eu não... É um e-mail suspeito. Vamos supor. Esse próprio e-mail aqui do... Da Playstation é um e-mail suspeito. Então, eu não quero apagar ele. Eu quero marcar como spam. Porque esse aqui, ó. É alguém me incomodando. Está abusivo. Alguma coisa nesse sentido. Então, eu aperto aqui em cima do e-mail. Aí, eu aperto nas três bolinhas. E coloco aqui, ó. Denunciar spam. Quando eu aperto nessa opção. Aí, ele vai avisar. Essa mensagem será marcada como spam. Você também quer parar de receber mensagem semelhante desse remetente. Aí, se eu quiser, eu aperto em denunciar spam, tá? Aí, eu... Ou eu posso denunciar spam e cancelar o recebimento desse remetente, tá? Então, tem como fazer esse dois em um também. Então, você aperta denunciar spam. Aí, o e-mail vai cair, ó. Nessa parte aqui de spam, tá? Nessa parte aqui do spam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?